Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net E nesta semana eu vou continuar mostrando como consumir uma web API AspNet Core usando o React Nesta semana eu vou continuar a implementação da autenticação JWT para poder proteger e acessar a API E hoje eu vou criar o controlador para gerenciar a criação de um novo usuário, a autenticação do usuário e a geração do token Então eu vou criar um controlador chamado AccountController na pasta Controller O nome aqui você pode usar qualquer nome que você achar mais pertinente Então neste controlador eu vou precisar definir aqui e usar as LoginModel que eu já criei LoginModel, RegisterModel e UserToken Vou criar os métodos Actions, LoginUser, RegisterUser e o método GenerateToken E neste controlador eu vou precisar usar o serviço de autenticação Onde eu tenho as implementações para criar e autenticar um usuário E eu também vou precisar acessar as informações definidas no arquivo appsettings.json As informações relacionadas ao token JWT Eu preciso fazer isso para poder criar o token Então para isso eu vou injetar aqui no construtor a instância de iConfiguration Então com essas duas instâncias é tudo que eu preciso para poder criar, autenticar e gerar o token Então eu vou abrir aqui o nosso projeto criado no Visual Studio 2019 E aqui na pasta controllers do projeto eu tenho o controlador alunos controller Eu vou criar agora selecionando aqui Project Add New Item E na opção AspNet Core eu vou marcar a opção API Controller Vou dar o nome aqui de Account Controller Que é o nome do meu controlador Agora eu vou definir as variáveis do tipo iConfiguration que eu preciso E também do tipo iAuthenticate Então eu preciso primeiro incluir aqui uma referência a Microsoft XStations Configuration E aqui a pasta alunos API Services Então agora eu posso gerar aqui o meu construtor e injetar as instâncias desses serviços Então eu vou selecionar a opção Generate Constructor Vou marcar aqui o Underline Configuration, Underline Authentication E vou mandar ele verificar os Nulls Vou clicar em OK e ele já inclui aqui para mim o código Eu vou organizar aqui Então aqui eu estou usando o operador de coalescência nula Que vai retornar o valor do operando esquerdo No caso aqui Configuration Se ele não for Null Caso contrário ele vai avaliar a expressão E vai retornar essa exception aqui Aqui eu estou usando o operador NameOff também Que vai obter o nome String No caso aqui da instância Configuration e Authentication Então agora eu vou ter acesso a esses dois serviços e a tudo que eu preciso Então vamos iniciar criando o método Action Create User Para criar um usuário E esse método vai ser um método assíncrono Então eu vou definir aqui Public Async Task Action Result E aqui o tipo que ele vai retornar Vai depender muito do que você quer fazer aqui no register Eu vou definir aqui para ele retornar um User Token Mas eu não sou obrigado a retornar os dados do Token gerado aqui Como eu vou mostrar a seguir Então eu vou dar um Create User E a seguir eu vou definir Porque como eu estou usando uma API Eu vou passar as informações para criar o usuário No Body do Request Eu vou ter que fazer isso Usando o HTTP Post E eu já vou definir aqui um Endpoint Específico que eu vou chamar de Create User E aqui eu vou informar que eu vou passar as informações do Body E essas informações são do tipo Register Model Que eu vou chamar de Model Então aqui eu preciso incluir referências aqui Ao Trading Task Ao meu User Token E aqui a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou verificar se a senha do usuário E a confirmação da senha Elas conferem Então eu vou receber aqui a Password E a senha de confirmação E eu vou verificar se elas não conferirem Eu vou adicionar um erro aqui no Model State E eu vou retornar um Bad Request Caso contrário Se as senhas conferirem Então eu vou usar o serviço A instância de Authentication Olha, eu vou usar aqui o método Register User E vou passar o e-mail e a password que está vindo aqui Para criar o usuário E aí eu vou verificar se esse result aqui retornou verdadeiro True aqui Então eu vou retornar um OK Que é um Status Code 200 E a mensagem do usuário Informar o e-mail do usuário criado com sucesso Caso contrário eu vou incluir aqui Uma mensagem de erro no Model State Lembrando que o Model State Ele é uma propriedade do controlador E ele representa uma coleção de pares Nome e valor Então, ó Aqui é a chave Aqui é o valor Para que serve o Model State? Para armazenar o valor que foi submetido ao servidor E para armazenar os erros De validações associado com esses valores Então aqui Eu estou associando aqui, ó Um erro registro inválido Aqui ao meu método ActionCreateUser Aqui eu estou associando As senhas não confere Ao ConfirmPassword Então esses valores aqui são strings São chaves que eu estou definindo O valor que eu quero aqui Então ele vai me retornar aqui CreateUser registro inválido Aqui eu não estou dando muitas informações De propósito, né? Então com isso tem um método CreateUser Que vai criar um usuário E vai permitir que eu use esse usuário Para depois fazer o login e autenticação Então agora o próximo método Action que eu vou criar Vai ser um método loginUser Vai ter uma assinatura parecida com essa aqui O loginUser ele é usado para autenticar o usuário Então da mesma forma que eu fiz para Create Eu vou definir uma assinatura de método Que vai ser um método assíncrono Eu vou usar um HTTP POST Estou definindo aqui um endpoint específico LoginUser Aqui eu vou usar o retorno do UserToken Para obter o token Note que aqui Embora eu tenha definido aqui UserToken Eu não estou usando isso aqui, né? Estou usando só o model do RegisterModel Eu poderia inclusive substituir aqui por RegisterModel Mas eu vou deixar aqui Porque se você quiser aqui Retornar o token gerado Você pode Então aqui no login É mais simples Eu só vou usar o método Authenticate Da instância de Authentication E vou verificar se o e-mail e a password Conferem qual que eu tenho lá no banco de dados do Identity E aí se isso for verdade Aí sim, ó Se aqui for true Significa que ele foi autenticado com sucesso E aí eu vou chamar o método GenerateToken Passando as informações do usuário Caso contrário Eu estou retornando aqui um bad request Com uma mensagem de erro Aqui, ó Eu posso mudar esse string impact Para login user Então aqui eu preciso gerar um método Aqui no meu controlador GenerateToken Então vamos lá Eu vou definir aqui, ó Eu mando ali gerar o método GenerateToken E aqui eu vou fazer a implementação Para gerar o token JWT Eu vou iniciar aqui Declarando algumas claims do usuário Então eu vou usar o recurso das claims Aqui da AspenetCore E vou definir aqui para o meu usuário Para qual eu vou gerar o token Algumas claims Então eu estou criando uma instância de claims Então, e estou atribuindo aqui Aqui eu estou definindo o e-mail Aqui eu estou definindo um valor de uma coin qualquer Para mostrar que eu posso colocar qualquer valor E aqui eu estou usando uma claim específica E eu estou atribuindo aqui o identificador único Usando a strut-git Então com isso eu vou ter algumas declarações de claims No meu token Quando eu gerar o token Nós vamos ver que nós podemos confirmar Essas declarações que foram feitas Agora eu vou criar uma nova chave Com base na chave secreta Que eu tenho armazenada lá no arquivo de configuração Então para isso Eu vou ter que usar a classe symmetric security key Estou usando o encoding aqui E estou obtendo o valor da chave secreta Que está sendo obtida lá do arquivo app settings Essa chave secreta aqui Abracadabra Simsalabim 2021 Estou usando essa chave aqui Para mim gerar Essa chave que eu vou depois assinar o token Vou criar com ela uma assinatura digital Que eu vou fazer a seguir Então com a chave secreta Eu gero uma chave Com essa chave, olha Eu vou gerar a assinatura digital Com a qual eu vou assinar o token Então aqui eu estou gerando um objeto Olha, do tipo signing credentials Com base na chave simétrica Aqui ó Que é aqui ó E essa chave aqui Ela foi gerada com base na minha chave secreta E aqui eu estou usando o algoritmo HMAC256 Para gerar a assinatura digital aqui Então esse creds aqui Representa a minha assinatura digital Agora eu vou definir um tempo de expiração Para o meu token Isso é muito importante Estou definindo aqui um tempo de 20 minutos Após 20 minutos O meu token vai expirar E agora eu já tenho tudo pronto Para criar o token JWT Então eu vou usar a classe JSecurityToken E aqui eu estou passando as informações Do emissor Que está sendo obtido do arquivo AppSettings.json Da audiência Que está também sendo obtida Daquele arquivo As minhas cranes vão fazer parte do token A data de expiração eu tenho que definir E a assinatura digital Que eu vou usar para assinar o token Isso vai gerar o token Agora como eu quero um token JWT Num formato string Para que eu possa facilmente enviar esse token Para o meu cliente Eu vou usar a classe JWT Security Token Handler E vou usar o método WriteToken Que aceita um token Que é do tipo JWT Security Token Que é esse token aqui Que foi criado aqui Nessa etapa anterior E ele vai retornar o token Como uma string No formato JSON compactado E aqui eu estou retornando também A data de expiração Então o userToken Está sendo o meu retorno aqui Nesse método action Então eu vou retornar para o meu usuário O token e a data de expiração Conforme nós havíamos Delineados quando criamos Essa classe userToken Essa viewModel Então com isso olha Eu tenho o método GenerateToken pronto Então toda vez que o meu usuário For autenticado Eu vou chamar esse método Passar as informações do usuário E aqui ó Define tudo o que eu preciso Para gerar o token Gero e retorno o token Então aqui eu tenho o método LoginUser Com endpointLoginUser O método CreateUser Com endpointCreateUser Eu tenho a minha API E essa API eu posso utilizar Para criar o usuário Autenticar e gerar o token Então agora eu tenho aqui Na pasta Controller O controlador AccountController E AlunosController Esse controlador AlunosController Ele até o momento Ele está podendo ser acessado Por qualquer usuário Então vamos definir aqui Uma proteção nessa API Eu vou usar o atributo Authorize E vou definir o tipo de autenticação Que eu estou usando Que é a JWT Então agora ó Para acessar a minha API Somente usuários autenticados E que passarem um token JWT valid Vão poder acessar aqui Então eu vou agora Fechar tudo aqui Dar um build Na minha solution E ver se não tem nenhum erro Nenhum erro Vou executar E nós vamos ver aqui A apresentação aqui Na minha API Aqui Olha Eu já estou visualizando aqui Na interface do Swag O meu controlador account CreateUser LoginUser E API aluno Vou tentar acessar a API Vou lá em aluno Vou dar um tryout Vou dar execute Então olha aqui ó 401 Não autorizado Por que? Porque a minha API Está protegida agora né Então aqui ó Eu não consigo acessar mais essa API Então eu tenho que me autenticar Então eu vou testar aqui O createUser Eu vou dar um tryout Então eu tenho que informar O e-mail A password E confirmar a password Então aqui eu vou Só fazer um teste Eu vou passar aqui ó Dois valores de password diferentes Estou passando um usuário O e-mail né A password e o teste Então eu vou mandar executar Olha aqui ó Senhas não conferem É o retorno BadRequest Beleza Então eu vou tentar fazer um login aqui inválido Vou dar um username Esse usuário não existe né Vou dar um execute Olha aqui ó LoginUser Login Invalid Muito bem Então agora Eu vou criar um usuário Vou dar um createUser Então aqui eu vou criar um usuário válido Eu vou colocar aqui um usuário Makorati Arroba Yahoo.com Então a senha Eu vou colocar aqui ó Não sei Serquilha 2021 E vou confirmar essa senha Não sei Serquilha 2021 Então aparentemente Está tudo ok Eu vou criar um usuário Válido Vou mandar executar Usuário Makorati Arroba Yahoo Criado com sucesso Então o meu usuário está criado Então eu vou usar esse usuário E vou fazer um login Vou dar um login aqui Vou dar um tryout Então aqui ó Makorati Arroba Yahoo.com Senha Não sei Serquilha 2021 Então agora eu vou fazer um login Com o usuário válido E ele vai ser autenticado com sucesso E aí eu vou ter que ter o retorno do token Da data de expiração Então eu vou copiar isso aqui Que depois eu vou usar isso mais adiante Vou clicar em execute E olha aqui ó O token gerado E a data de expiração Então eu vou pegar esse token Vou copiar ele ó E vou validar ele aqui no site JWT.io Vou entrar no site JWT.io Aqui ó Eu vou copiar e colar o token que eu gerei Olha aqui ó Ele me decodificou Olha as informações do usuário Makorati Arroba Yahoo Meu token Token do Makorati Ó o identificador único A data de expiração O JWT.io E a audience Só que ele está dando aqui ó Assinatura inválida Por que? Eu tenho que informar a chave secreta aqui Para validar a assinatura Então eu vou vir aqui Aqui no meu projeto né Vou mandar eles Abrir aqui o appcetix.js Vou copiar a chave secreta Vou retornar aqui para o site E vou colar aqui ó Olha que eu colo Olha aqui ó Assinatura verificada Então eu preciso da chave secreta Entendeu por que serve a chave secreta? Sem ela O meu token não é válido Então agora Eu já tenho o token né Vou retornar para a minha API Se eu tenho o token Como é que funciona? Eu tenho que enviar esse token Cada request Porque embora tenha feito o login Se eu tentar acessar a API ó Não autorizado Por que que está não autorizado? Porque eu não enviei o token Então como que eu faço para enviar o token aqui no Swagger? Então eu vou mostrar isso agora Eu vou parar aqui o nosso projeto Vou vir aqui na classe startup Aqui olha Onde eu tenho a configuração do Swagger Eu vou definir um código Que foi obtido na documentação Eu escrevi até um artigo sobre isso E eu vou copiar e colar um código aqui Que vai habilitar o envio do token JWT Em todo o request da API Usando o Swagger Então eu vou vir aqui ó No Add Swagger Jam Logo abaixo da definição aqui do Swagger Doc E vou copiar e colar o código Olha aqui ó Então é esse código aqui Que eu estou usando para habilitar o token ó Então aqui eu estou definindo Aonde eu vou colocar o token JWT Que vai ser no header authorization No request né ó O esquema é Beater O formato é JWT Vai vir no header E aqui eu estou definindo Como eu copiei e colei isso aqui da documentação Ele vai exibir essa mensagem aqui ó Então eu vou ter que informar o token no formato Com o nome Beater E a seguir informar o token Então agora eu vou executar novamente Nós vamos ver o que mudou aqui na nossa interface do Swagger Observe ó Que eu tenho um authorize Que eu tenho aqui Indicando que eu tenho que informar aqui o token Então eu vou fazer um login novamente Só para a gente verificar Então eu vou copiar e colar aqui ó O mesmo usuário que eu usei anteriormente Vou dar um execute Ó ele gerou o token Então eu vou copiar esse token Copiei o token Então eu vou vir aqui ó Em authorize Vou clicar em authorize Vou escrever aqui a palavra Beater E colar o token Então ó ficou Beater Seguido do meu token Vou clicar em authorize Vou mandar fechar E vou dar um tryout aqui E olha aqui ó Agora eu consigo acessar a minha API Então com isso nós implementamos A autenticação JWT Criando aqui o controlador account controller Os métodos create user O método login E implementamos a geração do token E definimos aqui na interface do Swagger A utilização do token JWT em cada request Então agora se eu der aqui um get por id Olha Cada request agora eu não preciso mais me preocupar em Ficar enviando o token junto Eu só gero o token Coloco uma vez E agora dentro do prazo de expiração do token Ele está sendo enviado em todo request que eu fizer para a minha API Lembrando né Que aqui no startup Você tem que definir a sequência correta App using routing App using authentication App using authorization E lembrando também Que na minha API Eu defini o atributo authorize E defini também A autenticação que eu estou utilizando Então para mim acessar essa API Eu tenho que enviar um token JWT Porque eu estou usando a autenticação JWT Então com isso nós concluímos A implementação JWT na nossa API E na próxima semana eu vou iniciar Criando o projeto React E na próxima semana eu vou iniciar 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 E na próxima semana eu vou iniciar